O Dado Simões, um furto ou uma tentativa de furto que foi frustrada, mas infelizmente os indivíduos da moto conseguiram fugir, né? Isso, por volta das três da madrugada aí, deparamos uma motocicleta aqui na área centro, na rua Constantino Bastia, sendo que o Garupa carregava uma TV LCD de 40 polegados, né? O que chamou nossa atenção e na tentativa de abordar essa moto, ela empreendeu fuga. E esse, no caso o Garupa, né? Percebendo a aproximação da viatura, ele jogou essa TV na sarjeta e acabou evadindo-se aí. E agora a gente está prendendo esse televisor e apresentando aqui na delegacia. Quer dizer, se alguém de repente se deparar com esse furto, deve procurar a televisão aqui na delegacia. Isso, possivelmente essa TV, ela foi furtada, né? E lembrando aí, é devido ao feriado aí, para as pessoas ficarem atentas aí nas residências, né? Porque o pessoal viaja e ocorre muito esse tipo de delito aí, furto em residência. Pela lei eleitoral, não se pode prender as pessoas na véspera da eleição, mas nesse caso, se eles fossem pegos, seria flagrante e aí poderia normal, né, soldado? É, em alguns casos sim, outros não. Aí, no caso, flagrante de delito aí, crime de onda ou esse tipo de crime, aí a pessoa é presa em flagrante. Obrigado.